Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre esses dois cartõezinhos aqui, tá? O Credit Card Zero e o Santander Free. Bom, sem dúvida nenhuma, esses dois cartões estão aí entre os preferidos da galera. O Credit Card Zero, por ser zero anuidade, pra sempre, né? E o Santander, por ter grande facilidade em aumentar o limite, tá? Nesse vídeo, vou falar sobre os principais características que cada um desses cartões oferece. E já adianto pra vocês, né? Que embora o Santander Free parece ser imbatível, ele perde para o Credit Card Zero em alguns benefícios. Principalmente, nos descontos, onde o Credit Card Zero oferece uma grande quantidade de lojas parceiras e também no Uber. Coisa que o Santander Free não oferece. A seguir, vamos ver, então, o que cada um desses cartões tem a oferecer, quais são os principais benefícios que esses cartões têm a oferecer pra gente aí, tá bom? Ok, vamos começar aqui, então, pelo cartão Santander Free, tá? Uma vantagem desse cartão é que não é necessário você ter conta no Santander pra você poder solicitar esse cartão, tá? A sua renda mínima pra poder solicitar o cartão é de R$954, tá? E caso você tenha a conta corrente, a renda mínima é de R$500, tá? E esse cartãozinho, tá? Ele tem anuidade, certo? Mas se você gastar pelo menos R$100 por mês, você fica isento da anuidade desse cartão, tá? Caso você não gaste pelo menos R$100, você vai ter de pagar aí, né? Uma mensalidade de R$29,90. São 12 parcelinhas de R$29,90, certo? Por exemplo, os cartões também têm direito, né? A cartões adicionais e o cartão adicional é grátis, tá bom? Você também, se você acumular os R$100 em compra, né? O cartão adicional também fica isento de anuidade, tá? E você pode ter até 5 cartões adicionais, tá? Esse cartão é ideal pra você fazer suas compras e ainda contar com as vantagens da bandeira Mastercard, tá? É, com esse cartão você tem aí, né? Você participa do programa de pontos no Mastercard Surpreenda. O cartão oferece pagamento de contas com até 40 dias de prazo, dependendo da data do pagamento da conta e do dia do vencimento da fatura. Você pode parcelar sua fatura em até 24 vezes. Tem também saque em dinheiro no crédito em todo o território nacional. Uma coisa bem bacana do Santander Free é o aplicativo, tá? Dentro do aplicativo você gerencia todo o seu cartão, além de também gerar cartão virtual, né? Pra você fazer compras aí na internet de forma mais segura, tá? Mas, programa de pontos esse cartão não tem não, tá gente? Antes ele tinha um programa Esfera, né? Que era bem bacana. Você juntava pontos aí pra poder trocar por mercadoria da sua... Mercadoria que você gostasse aí, né? Mas, infelizmente, não tem mais esse programa de pontos Esfera não, tá? O cartão Santander Free, na realidade, não tem nenhum tipo de programa de pontos, tá? O que deixa ele atrás aí de vários outros cartões da sua categoria. Pois, embora ele seja um cartão Gold, as únicas vantagens que ele tem, né? É as vantagens do Mastercard Surpreenda, tá? Não tem aí, tipo, uma vantagem exclusiva do cartão não, certo? O cartão também conta com as vantagens da Mastercard Gold, tá? Tem seguro, garantia estendida, tem compra protegida, proteção de preço e também o Mastercard Global Service. Tem Mastercard Surpreenda também, que aí, nesse programa, né? Você comprando um, você leva dois. É bem interessante, né? Esse programa do Mastercard Surpreenda, mas é um... Como eu disse antes, é um programa da Mastercard. Do cartão, realmente, não tem muitos benefícios, não, tá? A não ser aí essa vantagem dele poder aí aumentar o limite, né? É um cartão muito bom para aumentar o limite aí, mas questão de benefícios, assim, não tem tanto benefício, não, tá bom? Ok, agora vamos falar, então, do cartãozinho aqui, né? Do Credit Card Zero, tá? Esse cartão, sim, gente, tem bastante vantagem, né, a oferecer para o consumidor, tá? Esse cartão aí, ele é recheado de benefício e vale a pena a gente conferir. Esse cartão oferece desconto na Decolar, desconto de R$20,00 de crédito a partir da 11ª viagem no Uber. Bem bacana aqui para quem usa bastante o Uber, né? Vale a pena, tá? Tem desconto no Magazine Luiza de até 10%, desconto no Fast Shop de até 30%, tá? No site, e tem vários outros benefícios, desconto na Zatini, tem desconto na Netshoes, na Natura, né? Também na Rappi, tem desconto de R$150,00 em freste na Rappi para novos usuários. É bem interessante esse cartão, vale a pena ir, né? Tá observando no site aqui do Credit Card Zero todos os benefícios que ele oferece para você. Dentro do aplicativo do Credit Card Zero, você acompanha todo o seu cartão ali, né? Você pode ali fazer seu controle de gastos, fazer consulta de fatura, bloqueio e desbloqueio do cartão. Você pode fazer quando você quiser, tá? A principal vantagem do Credit Card Zero é a questão dele ser totalmente gratuito, tá? E para sempre, certo? Ele é um cartão excelente para o dia a dia, é aceito em todo mundo e tem inúmeras vantagens para você. Então, gente, quem tiver interesse em solicitar um desses dois cartões, né? Ou os dois cartões, é muito simples, tá? No Santander é só você entrar no site, que eu vou deixar na descrição do link, do Santander Free. Você acessa o site, é muito rápido, é bem simples, bem simplificado aí para você solicitar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Não precisa mandar CEL, não precisa mandar comprovante de renda, nem residência, nada, tá? Também no Credit Card Zero também é bem simples. Em até 5 minutos você consegue fazer a solicitação do seu cartãozinho, né? E até 10 dias você já tem um cartão na sua casa, tá bom? Então, é também simples. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para você entrar no site do Credit Card Zero e solicitar o seu cartão também, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.